e ele morreu ele morreu morreu é uma prank irmão a prank morri nada eu vou sai fora velho é só uma prank irmão eu não aguento mais ser residente essa bosta viu coloquei oxi o cara tá nessa ainda mano dá para que ele tá meu deus eu fiquei chutando mas é com a mão aqui vamos arrumar aqui vamos arrumar aqui aqui vamos arrumar aqui vamos arrumar aqui ó vx pegou o log e não quer falar em vx pegou o log e não quer falar não quero mesmo não somos daqui você tá no log não quer falar ó você também tá né o seu impostor do caramba hum acho que é o vx em que tá acontecendo eu acho que é o vx tá muito quietinho ele fica quieto quando ele não é impostor ele tá falando fazendo meme fazendo vídeo conteúdo para o youtube você quer que eu faça um gato para você pô vai dar para saber se você não falar e não revelar o log já sabe quem vai ser né então vai embora o timing foi perfeito caraca o timing foi muito bom mesmo na hora que levantou todo mundo avião de papel na orelha vamos morrer já foi rápido essa ô bosta derrubaram aqui ó cara já abriram todas as entradas que tinha para abrir já acho não sei poxa onde é que tá esse cartão mas não tem como dropar o cartão não tem não tem onde tá esse cartão tá todo mundo aqui tá todo mundo aqui aí depois o impostor pega e esconde no cantinho cadê o alan não tá falando nada cadê o alan é o alan impostor vai rápido 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 mata ele procura ele cadê 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 tá escondido nas rodas fecha fecha a roda fecha a roda enche de soco não tá aqui não vai fazer a graça lá então morreu já boa morreu mas o cartão ver se tava com eles pegaram morreu morreu assim tentou fazer a mesma coisa que eu porra carne original é mano esses youtubers né só copia conteúdo só copia conteúdo a lançoca copião e aí eu não quero ver se matar na planta não né não sei o fal quando é ele tenta ele tem ele tem ele ele ajuda muito ele mente ele é muito solícito ele tá porque eu peguei o log ele nem falou o log né você vê olha todo mundo viu eu vou ficar ficar aqui rapidinho beleza mano tá vontade de pegar a seringa aqui mano vai vai acho que o falo e o vx mas tem que fazer uma terapia de casal voltei pro game voltei pro game como é que eu miro isso aqui caramba tem um pombo aqui mano conta pra mim é você não pode contar não é pode contar se quiser tá bom mas não sou eu não sou eu tá bêbado eu tô ah o cara fugiu mano olha que pateta não vou fugir eu não vou não vou eu quero jogar é você né não sou eu não sou eu mano vai acabar vai acabar essas coisas vai acabar mano não sou eu velho é você né não vai embora cara para que não não vai embora mano não vai embora não tô fazendo conteúdo que não tô fazendo conteúdo não vai embora boa olha o cara mano olha o cara mano que pateta não vai embora mano caralho velho não vai embora mano você não vai embora velho vamos pegar esse cartão vamos ganhar desses cara vamos ganhar desse cara ó já pegaram cartão tem três alguém botou o cartão a gente tem que saber quem botou o cartão e matar os outros eu empurrei na planta que se foda você me postou não não eu sei que você matou fala aí me mata logo me mata logo aí eu só corri você acha que o falo impostor eu acho que era eu acho que o alan era aí o falo ficou puto comigo por eu ter roubado o log dele e aí ele falou lá vou matar aí matou vamos pegar esse esse cartão verde eu aproveitei para empurrar ele porque eu achei mais legal vou pegar o cartão verde oi não porque velho não a gente o vestido tentou fugir eu impedir e fugir algumas vezes o falo se matou então ou vocês mataram falo posso matou o falo tentou se matar e aí calma calma tem tempo ele vai fugir ele vai fugir tem alguma coisa para fazer para ele não ir tem impedir não vai fugir não vai fugir porra não vai mano não vai fugir vamos pegar esse cartão verde logo vamos pegar o cartão verde eu fiquei a partir do inteiro não deixando o vestido fugir e aí você fugiu mano mano na cozinha mano é o bicho cara aí sobrou o bicho você não viu o vestido matando não eu vi mano eu ia só parar ali você me postou o falo não eu não ia só parar ali pra caso tipo tipo se fosse o bicho mesmo eu ia me voar mas nem era ele na real o alain postou eu sou era né é você e quem era eu e como é que você morreu cara é porque eu fui tentar fazer uma técnica conhecida pelos pessoas como fazer merda lá no começo é verdade esqueci esqueci disso é verdade daí não deu muito certo é que o menino tinha acabado de fazer né daí eu duvido vocês bater meu recorde ali hein do que eu recorde como é que eu vejo cinco mas é recorde do que a corrida a corrida da corrida na moral da licença ah não os caras são muito competitivo mano 575 eu quero ver o vestido a fazer já foi a 599 quase hein quase hein é que eu dei uma lagada ali mas dá para melhorar esse tempo dá licença dá velho que ódio joga aí que o cara não é ódio que dele morrer porque ele o dino é idiota e incompetente mano mas você não me postou só até o cara eu acho que eu matei ele tá ele te matou grátis ela sobrou só ele ali o cartão o dia não só me trancou velho de graça olha o congelador aí o cartão ali eu fui pegar a porra é só ir embora e ganhar vai vambora caraca não entregaram baixo não vai achar essa partida foi boa mano eu só tô triste que o cap roubou minha vaga eu tô demorando demais tá demorando demais boa 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 eu não me engano se não me engano você mechidinha velho nem fudendo mano eu não vi cara eu vi o pezinho velho que isso Ah não deu tempo de eu me esconder mano toda vez que eu saio dessa porta olha isso a merda eu tô tentando aprimorar minha habilidade tem um nome roxo gigante ali é mesmo sim eu vou abrir essa porra não sei que sabe viu ah se fosse foda então vai tem um monte de coisa lá pegar lá mesmo preguiça dá para separar de sabotar aí ou cabeça tabaco eu tô apertando o f um monte de vezes não adianta nada eu posso conseguir se eu apertar f de novo dá ruim não não vai solta aí para você ver ó perde coisa viu segura segura para contra consertar mais uma tentativa cabeça de tabaco você destruiu o bagulho viu o Dino matando o Dino matando eu ouvi eu ouvi Dino tô falando com o chat aqui mano eu acho que o Dino matou o FAO VX você ouviu o berro do FAO o Dino matou o FAO o Dino é o Dino é o Dino é o Dino eu não tava nem jogando eu não tava nem jogando eu não tava nem jogando beijo Ah Dino ah Dino por que que ele chamou o bitch pra ajudar por que que ele chamou o bitch pra ajudar Por que que bitch o que que eu fiz o Dino falou bitch por que que ele chamou pra ajudar ele ele fala qualquer coisa porque que o assassino gritou teu nome óh isso é perigoso tudo bem cê tava comigo e cê errou oxigênio conserta aqui Eu não ouvi, mano, mas eu... Talvez Não ouvi, mas talvez ouvi Depende de quanto você vai mandar no Paypal Eu tentei Bom Eu acabei de botar oxigênio, caralho Sabotaram não, sabotaram não Vai, vai, vai Puta que pariu, bitch, tá de sacanagem É o assassininho aqui, é o assassininho aqui, ó Nem apareceu pra mim Que isso? O Dino Que horror Que horror, velho É É, porra Puta Puta Cara, eles tinham arrumado isso, daí eles estragaram de novo O pessoal desse jogo tem problema com o VoIP Eu preciso de ajuda, cara Eu tô tentando, velho Só que quando... O que que é isso? Pega aí, não deixa Ai, ai, ai Não deixa Oh, foi mal Eu tô tentando Fuck Ele pegou já A gente sabe que o Dino é, né Sim Calma Oh, 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 bitch Mano, meu boneco tá de ré Juro, juro, juro Foi sem querer mesmo Foi sem querer mesmo É, velho O boneco não anda mais de frente Agora ele anda de frente É que se eu virar pro lado ele não vai Repito Dino, cap e VX Vou botar fogo O Dino já foi, hein, né, bitch Então... Vou botar fogo Então é o cap ou o VX Alan, Dino, cap ou VX É, eu peguei o log Não, velho Então é o cap ou o VX Eu peguei o log Beleza, bitch Beleza, é sim Mamão, mamão Não, pensa bem, bitch Se é um personagem entre cap Ó, o VX apareceu nos dois logs, viu Juro, pudinho Não, apareceu nos dois Apareceu nos dois Mas só que pode ser só E não se esquece que ele escondeu um dos logs lá Fingindo que não tinha visto, hein Dança comigo aqui, programa Chaco, eu não consegui arrumar meu boneco Meu boneco tá quebrado, caralho Ele não para de andar de ré Dança aí, dança de frente, Zé Dança aí, caralho Dança, dança Ô, porra, perto, voltou errado Ah, mas aí Ô, porra, vem pra eu botar Ó o oxigênio Boneco Meu boneco tá quebrado, velho Gente, eu vou pegar um negócio Ah, bitch, você é fingido, né? Nossa Não, beleza Beleza, beleza Ô, cu, tá vendo isso aqui no meu bolso? É um log Não ligo Você estava nesse log Não ligo Opa O bitch tá me segurando pela cintura Ah, mano, essa bundinha Se eu morrer, o bitch Ele tá atrás de mim Eu tô no fogo Ah, mano, mano Dinheiro, velho Vem me ajudar aqui Consertar aqui embaixo Tem um cartão aqui dentro Aqui embaixo Aí, eu consegui voltar Andar de frente, chat Nice Ou não, na real Não sei As botas eletromagnéticas Eu tenho cartão Eu peguei Eu peguei, eu peguei Pô Eu não consigo mais carregar a log Alguém pega o log aqui Pego O bitch, não Não dá, não dá, também não posso Vem, vem, vem Deixa eu pegar, então Cadê o BX? Deu uma sumida, né? Cadê, gente? Me guia com a voz? Eles estão em cima ou embaixo? Ah Embaixo, embaixo Arrumou o seu Arrumou Consegui engatar a primeira, mano Ó, meu log Dino, bitch e Alan Um personagem entre eles Cara, mas o Dino O Dino é um personagem Ele tá em todos Isso que é foda, mano Pelo menos um personagem Sim, 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 sim Tá fora, bitch, bitch Bitch Não vai empurrar o Alan Não vai empurrar o Alan É, não vai empurrar o Alan, não É Nossa, mano Ah, aqui é pra fugir, mano Eu não quero fugir, não Eu também não quero É, eu também não Ele falou que ia fugir E não fugiu Ele voltou Por que não fugiu, bitch? Por que não fugiu, bitch? Porque ia perder, né? Eu acabei de colocar o cartão Nossa, que vontade de pegar E fugir agora Por que não fugiu? Porque fugiu Porque vai perder, né? Foge, né? Vai lá Tá com vontade Já vai, já vai Aproveita Vai, vai embora Não, vai lá Vai lá, vai lá Foge lá Vai, vai Não, foge lá Foge lá Foge lá Vai, vai Foge Foge, vai Vai, vai embora Vai embora Gente, eu também não tenho Uts Bitch Será que tem uma má vaga? Ah, meu Oh, fuck Mano Doideira isso, né? São muito ruim Caraca, bitch Semente do mal Ficou plantada Na cabeça do Ala, mano Infelizmente Tem que ter na minha cabeça A semente do mal Que eu acusei o bitch E eu era o bandido Caramba, Dino Você tá muito inteligente Caraca, Dino Cadê o entretenimento, mano? Pra entretenimento, Dino Dino, que isso, Dino? Cadê o urninho? Cadê esse cara, mano? Que aconteceu com você, mano? Dino, isso foi muita malvadeza, mano Vamos sair até o final Mais uma, né? Vou usar essa tática aí Vou usar essa tática aí Marca registrada, viu? Marca registrada Isso daí, viu? Saideira, saideira 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 Iba, saideira Yes Eu também Mas a gente nunca tem o que quer, né? A gente quer ser o último impostor, mano Nem, na vida A gente nem sempre tem o que quer, Dino Nem nunca, no caso Vamos É É o colchão Lua Bola Bola embaixo Bola no meio Bola tudo, mano Pode repetir? De um jeito mais fácil O meu é o colchão 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 com uma bolinha embaixo E o resto é uma bola com uma bola no meio O colchão tá virado pra baixo Colchão com uma bolinha embaixo Uma bola e uma bola no meio E o seu? Ok, o meu é igual Ué, Dino? É o mesmo que o seu, Dino Pelo amor de Deus Dino, é o mesmo que o seu Eu não tô te ouvindo Por que voltaram pra baixo Todo mundo Dino Dino É o mesmo Tá, vai Vai mudar É só um círculo Só um círculo O meu é as perninhas pra cima Aberta com uma bola no meio Não Dino, caralho Você tem certeza? Dino, volta, volta Volta que bugou o seu áudio Dino, bugou o seu áudio Bugou o seu áudio Eu odeio essa Vamos Foda-se Foda-se essa porta Tá, vai Qual que é o seu? Uma perna aberta Com uma bola no meio Perna aberta pra cima Com uma bola no meio Tá, o meu é o colchão em cima Com a bolinha em cima Boa Bom, atrasei bastante aqui Que isso? Que isso, Dino Paga o jantar Quem que é o meu comparsa, chat? Eu não vi Quem que é o meu comparsa? Ah, o B Semblante? Você nem tá vendo a cara dele, mano Ele parou de jogar Fortnite Agora joga o Genshin Impact Ele tá compensando Tudo que tá acontecendo no Pico Park Lá, mano Certei Pico Park Não tô, mano Infelizmente Que ele jogou Fala, Paulo Tá, eu já vou pegar uma seringa Só pra brincar Mano, é porque hoje, gente Tem aí um Miha lá no Genshin Tem que dar uns tiros Tentar atirar ela, entendeu? Então eu tô como? Tô concentrado Entendi nada que você falou, Dino Mas bacana Não entendi nada Tem o que? O Dino é otaku agora, tá? Ramen Ramen Laman Parece carro ligando É Hammer 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 O que é isso, cara? Cara, eu comi isso Mano, eu fui estrasado Esses caras ficam corrigindo os outros, mano Cara, nem corrigi Eu só fico com o meu Ramen, mano Que isso, cara Nossa Ah, isso Ô, louco, hein Meu Deus do céu Me poupem, né, velho Puta merda Fiz elegante Gente Eu só vi o Vx correndo do nada Ele dançou no meio da corridinha E foi embora Hum Tem muito pegar Tem muito pegar, chat Foda-se, chat Peguei Por que tem alguém na câmera? Puta, fodeu Acho que eles estavam na câmera Vx tá fugindo, Vx? Tem que sair desse lado aqui Vou empurrar É, bitch Não, não vai empurrar eles, não Vem, vem, vem Arruma aqui Ai Eu vi essa tentativa Vai, vamos abrir aqui Abre aqui, abre aqui Abra Pô, cadê os outros partão? Carta, mano O partão Cara, como você falou Essa poucação, mano Já meti o vermelho Acho que eu vou matar alguém, chat Já meti o vermelhão, já Porra nenhuma Convertida que delinquente, mano No carrinho Caraca, mano Sorvete, mano Caiu que nem merda, mano Cadê o fal? Fal subiu Fal subiu Eu entrei ali na área azul Pega o incintor Vamos apagar essas porras aqui Vem com pau Não tem nada Eu fui aí Foi aí que eu peguei fogo Não tem nada aí Tá, entendi, mano Por que vocês estão pegando fogo Em um lugar que não tem nada? Por que vocês estão gastando esse tempo? Abre aqui, ó Abre aqui, ó Vem cá Abre aí É... Um C com uma bolinha no meio E um tracinho embaixo É, sumiu o sirinho aqui, hein Ó, quem que tava aqui? Sumiu, 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 sumiu O VX é o único que não tava aqui Na gameplay Puta que pariu, velho Corre pra lá, os Corre os pra lá Ajuda aí, ajuda aí Ah, vai em quatro Vai em quatro É F, irmão Põe só dois lá do outro lado Boa, boa, boa Ô, esse negócio aí É... Hum Passa na frente da planta Pra tu ver, Dino Passa Fal Caralho Passa Ó, velho Eu nunca ouviu mais ninguém Alguém pegou a seringa O Dino tá sozinho O tempo... O... O... O Dino tava com a gente VX, assim A gente tava lá na porta Só não tava você Só não tava você e o Fal, mano E a seringa não tava lá A gente tava lá fazendo o outro Você e o Fal? Caralho, Dino Pra quê, Dino? Caralho, ele morreu Parou isso Caralho, ele morreu Ele morreu É uma prank, irmão É uma prank Morri nada Sai fora, velho É só uma prank, irmão Caraca, mano Você tá doido que eu morri, velho? Tá doido Eu podia ter fingido do chat Mas isso, né Vai pro segundo andar, mano Eu não fui lá ainda Vem, tu não confia? Vem, vem comigo Não, não sei Tu veio falando pra mim Por isso Bota, bota E o cartão verde Bota aqui Deve tá na cozinha Deve tá na cozinha Põe ali onde é que ninguém abriu até agora, né Ah, não Porque você tá parado Calma Eu tava abrindo a porta pro gato Ah, tá Ah, tá O gato arregaçava a sua parede ainda mais O que tem aí, bitch? Tem uma seringa, é? Tem uma seringa, bitch? Tem uma seringa aqui Seringa, vamos seringuir Abre aí Hummm Puta merda Eu acho que eu não devia ter pego essa merda Fal A gente já tinha visto isso aí, bitch Fal Eu peguei um log Tem você Eu E o bitch E o bitch Mano, eu apertei, velho Vai, vai, vai É o mesmo É o mesmo É o mesmo É um círculo aberto Com um dia aberto E embaixo Peguei um traço Peguei um log Tava eu Peraí Uita porra Fala, capo Tava eu, falo e o bitch O falo tava sozinho aquela hora Gente, o vestido Ele sempre empolga pra pegar o log Pega o log sim, mano Eu quero pegar, mano Um personagem entre bitch, capo e Alan O bitch e o capo tá nos dois logs, hein O bitch e o capo tá nos dois logs Hummm, deu ruim Eu não devia ter pego a porra do log Meu boizão Imperador Meu Dom Pedro Alves Cabral Tem que matar, mano Ele é o último que eu vou fazer o que, irmão? Então o Dino tá falando que vai matar as pessoas Eu acho que é o bitch mesmo Mas o porquê O VX, o VX, o VX Merda Hummm Eu tô no log, mas eu sou inocente Ou é você Ou é o capo Eu também sou o capo Ele falou o log pra mim E ele falou a verdade É, e o fa... Eu tava junto Mas, falo, você não é Você também não é inocente full Porque você não tava lá na hora da seringa, né Eu não tava lá E, bitch, você também não ajudou a fazer a porra do ar, né Então... É... O cara me ajudou a fazer o ar que eu lembro Foi o falo? É verdade, ele não fez o ar Foi eu Poderia ter matado o Alan ali enquanto a gente ia fazendo o ar Porque ele passou a ser O VX tava achando que era eu também, mano Eu achei lá, depois o vermelho Eu tive que jogar o beat Posso falar quem quer? Posso falar quem quer? Fala É o VX e o beat O VX acaba porra Eu acho que sou eu O VX acaba porra Eu acho que é o VX também Nossa, esse é o... Não, agora... Agora escondica, não, Paulo Eu também acho que é o VX Que ele sempre encontra... Cara, ou é você ou eu, cara? Ai, não, Paulo Tudo pra lá Você também chuta pra pegar o log, mano Não sou eu, Paulo Eu tô rindo da briga dos dois, mano Vai o VX, não Você não vai É o beat, então, mano É você, né? Não Não sou eu Não, não Não sou eu Ah, bom Pode plantar, pode plantar se quiser Mas eu quero saber Eu quero saber com confiança que é você, mano Sou eu Tá, o Cap não é, não O Cap não é, não Táticas Pode que não é Porque é você, VX Mas por que que é o VX? Cara, cara Porque, porque a única pessoa que... Porque os caras tão me matando, Paulo Porque os caras tão me matando, mano Tá vendo? Hum Não, o cara chegou aqui acusando nós Cara, porque a única pessoa que não tava Quando a seringa sumiu foi o VX, mano O bicho a gente já matou Porque era ele Eu peguei o log O Dino se matou Porque ele é Zé Ruela Não, o Dino se matou Porque ele é Zé Ruela Pra provar que não era ele Que? Por que você matou o bicho? Porque eu peguei o log Por que você matou em mim? Então avisa Então fala o que que tem Já falei, a gente já matou Tem um residente e um impostor entre Dino e Bicho O Dino se matou Pra provar que não é ele E sobrou o bicho Aí vocês mataram o bicho? A gente matou o bicho Porque é óbvio que era um dos dois É, um dos dois era impostor pelo log Agora é um de vocês dois Agora é um de vocês dois O Capio não é Porque ele jurou de dedinho Olha Isso não é uma boa Porque ele não teria Ele não teria tanta criatividade Pra inventar um log novo, mano Não, não é log Não inventei log, mano Caralho, lógico que eu terei criatividade Você não teria, mano Você teria gaguejado Qual foi o seguinte Você falou muito Eu vou dar a minha vida Por volta Não, não Não, você vai se matar? Não, não, não Segura a porta aqui pra mim Segura a porta aqui pra mim Segura a porta aqui pra mim Mas pra que isso? O que é, mano? Segura a porta aí pra mim, Paulo Não solta, hein Os caras empurrados já sabem quem é Viu? Já sabem quem é, né? É os dois É os dois É agora, Vixi O que que eu faço? Agora você se vira, hein, mano Boa, Capi Mas Tá, não, tudo bem Não Não, mas Não Não, mas o que? Não Vambora, vamo Não, não, não Não, não, não Vixe isso Por quê? O Cap se matou, não entendi Eu odeio o Cap, mano Não dá, mano Eu pego os